O que é que vocês querem fazer comigo? Vocês querem me matar também? Vocês querem acabar comigo? Como você, que acabou com a nossa filha? Mas se foi um acidente, foi um desastre. Assassina! Assassina! Alex, não seja ridículo. Por favor! Eu tinha certeza que ela não voltaria pra casa viva. Ela saiu daqui ferida de morte por você. Coração de gelo! Assassina! Assassina! Não! 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 Me solta, deixa! Deixa que ela estoura esse traste que não serve pra nada! Tá! É verdade! Traste! Traste! Chora pela filha morta, mas não fez nada enquanto ela tava viva! Só lágrimas! Sentimentalismo que não echem para mim, daquia! Fala com isso! Você matou a nossa filha Você matou A minha filha Ele desmaiou Desmaiou, vamos botar ele no chão Calma, calma Tem que chamar uma ambulância no hospital Liga, Sérgio Liga pra uma ambulância Segura a cabeça dele Fazer aqui Não tinha nada que tá aqui Metida nessa confusão Devia estar em casa Longe dessa emoção toda que pode fazer mal pra você e pro seu bebê Ela é minha amiga, Diana Você já fez tudo que devia Deixar-se isso agora com o Silvio e com o Leandro, que são homens Você viu a cena? Que coisa deprimente Mulher fria, horrível, cruel Ela perdeu uma filha e ficou como se tivesse perdido um brinco Ai Ai, é um pesadelo Isso eu preciso acordar Eu preciso acordar Calma, calma Calma, calma Calma